mais fácil dizer LGW em relação à cena do Obis foi muito fixe, ok? eu vou-vos dizer porque é que foi muito fixe eu acho que foi mesmo perfeito, perfeito, perfeito porque aquilo tem quatro partes primeiro, a componente dos Reino são a única organização com condições desejáveis chamemos-lhe assim, fora só em Portugal atualmente portanto ganharam o torneio e é bem importante para eles e para a Org segundo, por causa da presença do Fox eu não sei se vocês viram os números mas os números foram melhores no jogo do Fox do que da final portanto o impacto do Fox estar a competir nota-se, as pessoas têm curiosidade gostam de ver, é óbvio que o Fox jogou mal mas estava a dar stand-in e o Fox não se tem preparado para voltar mas agora se o overpass que era uma para que ele odiava para entrar o das dois não sabemos, não é? não sabemos portanto pode ser muito bom mas pelo menos aquele sinal que o Fox também dá a extra faz a diferença depois o facto de PR Aragorn ágil jogadores que estão habituados a ter determinadas condições na SIN que agora não as têm não terem propriamente emigrado para o Brasil entendem? ainda vão treinando ainda vão jogando qualquer coisinha é óbvio que eles foram assaltados porque perderam o preiro etc portanto já a equipa estava sempre condicionada em termos de preparação e não conseguem ter a preparação que tinham antes nem de perto nem de longe mas ao menos ainda estão juntos ainda comunicam ainda jogam e o caralho depois tiveste uma equipa a estrear-se com o Conana com uma data de malucos sorry nem consegui ler tudo da Simone esqueci peraí Simone peraí e e o que é que acontece tipo pá os jovens estiveram bem portanto viste que os gás mandavam balas chegaram cedo aqueceram bem dificultaram a vida aos Reino ali no Ancient e tal coisa e tal portanto gás a estrear-se em Lene é muito importante até porque isso mostra que não precisas de ser grande jogador hoje em dia para chegar a uma Final Four de um torneio destes e essas estreias em Lene e participações em Lene são brutais para tu poderes dar step up e depois tiveste os Alcatrão que neste momento são a equipa mais importante em Portugal fora o show portanto eu gosto muito que os Reino ganhem as competições cá dentro até porque a Org também precisa disso mas os Alcatrão são o melhor exemplo entendem? porquê? porque o que é que são os Alcatrão? são um grupo de amigos que faz uma mix com gás marados jogam como o caralho pronto e depois conseguem ir à Final Four da MLP na piada somos uns grandas mimers e grandas malucos e o caralho chegam à final da MLP eu lembro-me de estar com o SHR lá e o SHR pá, o velho eu nem tenho metido horas e o caralho eu nem tenho jogado foda-se o SHR tu tu vês para a Final Four da MLP e o caralho nem jogaste pá, nem tenho jogado pá, não tenho conseguido não sei o que tipo, eles foram para a Final Four da MLP passear jogar umas mix umas face e o caralho e tá mas eles valorizaram isso o crescimento deles sem condições entre aspas da Final Four da MLP para esta Final Four é abismal eles mostraram mais map pool mais plays mostraram-se uma equipa muito menos dependente da maloqueira do SHR uma equipa muito mais equilibrada jogadores muito mais maduros muito mais confiantes no processo coletivo portanto a terem muito menos vontade de resolver no individual entendem? e isto é bem importante porquê? porque é o que a gente precisa que as outras os outros grupos de amigos façam aquilo que os grupos que os Alcatrão estão a fazer é óbvio que eles contam com o Icarus com o SHR estão um bocado a chitar certo? mas não deixam de ser três miúdos o Ed Shooter o Drext e o Nesto têm pouco ou nenhuma experiência de equipas a sério e de presenças em Final Four e o caralho mas o exemplo que eles estão a dar é o que a gente precisa dos outros grupos a quantidade de grupos fixos que andam a jogar face e dizem as não sei quantas horas por dia que têm é que começar a treinar juntos fazer uma map pool não é? arranjar uma praquezinha ou outra percebe o que eu quero dizer? portanto eles são o melhor exemplo neste momento que é para os outros níveis 10 que andam ali a sepam a face e desperceberem espera aí a gente até pode não ser como os Alcatrão porque a gente não tem o SHR o Icarus mas podemos fazer aqui uma primeira de muita gira e depois há espaço para essas primeiras chegarem a Final Four porque quando tu olhas para uma Final Four pensas nas três equipas que lá estavam portanto os Magabots os Rhino e os Alcatrão neste momento e o quarto slot pensas se calhar nos SHOI Youngsters mas por exemplo os SHOI Youngsters não chegaram à Final do Retake quem chegou à Final do Retake foram os GTZ e os GTZ deram mais trabalho aos Alcatrão do que os SHOI Youngsters meteram-lhes um mapa e deram-lhes uma tareia no Anubis entendem o que eu quero dizer? portanto hoje em dia os Alcatrão o pessoal brinca faz memes e é para o content e o caralho mas são um exemplo muito positivo porque se nós queremos se nós queremos que a nossa SIN cresça nós não podemos pedir às marcas para pagarem o que as marcas acham que a SIN não vale basta ver o que está a acontecer com o Retake com o nível de desinvestimento que houve e ainda ninguém assumiu responsabilidade nenhuma é como se o Retake estivesse a ser muito bem trabalhado certo? é muito bem trabalhado eu falei disso no Respawn e eu não vejo mas disseram-me que no Twitter tanto o Schutz como o Antunes que são duas pessoas responsabilizadas responsáveis pelo Retake diziam até parece que eu tenho uma vivenda ou uma mansão ou não sei o que ou que andei a desviar dinheiro mano como se fosse isso não é isso que está em causa o que está em causa é que o produto está a ser mal trabalhado e ninguém assume a responsabilidade faz sentido? e com patrocinadores como Vortans como o Oman pá nem vou falar da AMD Ryzen ou o caralho ou da LGW mas só como Vortan e como o Oman é um produto que não pode falhar eu tive uma reunião com uma marca que não é nenhuma dessas e essa marca disse-me então e porquê que o produto do Retake está tão fraco? eu não estou a gozar uma marca que nunca teve nada a ver com o Retake e eu não vos vou dizer que marca é que é mas eu não trabalho com ela mas tive uma reunião com ela e essa pergunta foi metida em cima da mesa e eu what the fuck correto? ninguém pode dizer que aquilo esteja a ter sucesso certo? pronto então se não está a ter sucesso o que é que vai acontecer? um patrocinador da MLP o que é que uma MLP tem mais que um Retake? ah tem Final Force em LAN ok supostamente o Retake vai ter a finalíssima na LGW pronto ok mas também não tem só então o que é que se passa? como é que um patrocinador da MLP uma ESCO online vai dizer olha a gente paga aqui não sei quanto para a MLP porque é que eu vou pagar isto quando o teu torneio concorrente está a pagar aquilo apenas então foda-se eu quero pagar a metade faz sentido o que eu estou a dizer ou não? ora bem o que é que isto quer dizer? o que isto quer dizer é que se a gente quer que as marcas entornem para dentro da Sine nós temos que ter uma Sine apelativa para termos uma Sine apelativa temos que ter viewers os viewers têm que querer ver ora se os viewers querem ver para os viewers quererem ver precisamos ter equipas com o mínimo de qualidade pá toda a gente sabe que a mix do PR vai ter sempre o mínimo de qualidade o pessoal vai querer ver pá se tiver o Fox então melhor Reino o pessoal vai querer ver neste momento o pessoal quer ver os alcatrões também isso é brutal que são uma mix entendem? agora só youngsters o pessoal também vai querer ver o que a gente precisa agora é de mais 3 alcatrões entendem? que é a gás de níveis 10 com 3 mil deal ou todos malucos cagarem na puta do Faceit não é? e começarem a fazer umas plays e uns playbooks e o caralho e a fazer umas pracos e isso vai aumentar a qualidade da scene vamos ter o alcatrão 1 com o alcatrão 2 alcatrão 3 mais os show youngsters mais os rhino mais a mix no PR com o ágil com o rafa com o aragorn e o caralho entendem o que eu quero dizer? portanto este sinal que é possível uma equipa se tornar tão mediática como os alcatrão é bom mas o pessoal vai ligar sempre porque o Ed Shooter faz stream porque o SHR e o Iker estão lá mas eu acho que não eu acho que há muita gente que gosta de ver os alcatrão que não vê o Ed Shooter eu acho que a equipa o pessoal está a seguir a equipa e a gostar do conhecimento da equipa e o conhecimento deles foi muito grande o crescimento desculpa não é o conhecimento o crescimento deles foi muito grande da Final 4 de Portimão até este torneio agora em Óbidos o crescimento é abismal eles jogaram muito melhor em Óbidos mas muito melhor mas muito melhor mesmo e ainda podem melhorar muito portanto eu acho que é a equipa mais importante está a dar um sinal não é preciso praques desculpem não é preciso patrocinadores brutos nem orgs nem o caralho o que é preciso é 5 gajos com um objetivo com seriedade delinearem um objetivo e terem horários compatíveis e nível compatível em termos de skill e conhecimento do jogo 5 gajos que queiram o mesmo não precisam de uma org pra fazer o que os Alcatrão estão a fazer nem precisam de um SHR ou de um Icarus não precisam entendem o que eu estou a dizer portanto eu acho que é brutal porque eu fiquei boé de satisfeito fiquei boé contente no total acho que por exemplo a equipa do PR a mix do PR não chegou à final mas o jogo foi incrível podiam ter chegado aquilo foi foi incrível o jogo foi incrível a final foi boa os Rai não foram esmifrados foram espremidos portanto pá a gente está a tentar renovar o produto porque não tens FTW só não está a competir cá dentro e não teres FTW perdendo só quando já vinhas de uma cena em que já foi offset com o caralho já foi exploit com o caralho já foi fortino com o caralho já foi não sei quanta merda com o caralho já foi N2E com o caralho já foi tudo com o caralho agora perdes só competir cá dentro e perdes FTW tu dizes foda-se o produto está todo fodido não não está porque o torneio foi muito difícil certo? agora o que a gente precisa é que o Ritek tenha sucesso mas eu tenho muitas dúvidas porque eu não estou a ver o Ritek a assumir uma postura diferente da que teve o ano passado a partir do momento em que o Ritek não tem tipo é assim o ano passado foi uma catástrofe os números do Ritek foram uma vergonha e agora tu viras e dizes ah tenho uma ideia vamos fazer igual quer dizer as marcas encolhem e a ideia é fazer igual só o nível 10 deve-se juntar e fazer umas primeiras para competir umas lunches tem que fazer uma equipa mesmo arranjar um horário estás a ver terem um grupo de um whatsapp como é que é terça-feira terça-feira arranjamos em praxe temos a tarde livre olha não quarta-feira depois de jantar tem é que ter compatibilidades de horário estão a perceber? desculpa Simone vou-te ler até ao fim chame-me Simone já te siga há uns aninhos a minha presença não consegue ser muito assídua por andar na faculdade boa não sei que merda de curso é que estás a tirar espero que tenha sido muito difícil de entrar e ainda mais difícil de sair ah é isso mesmo que eu sinto boa são esses cursos que valem a pena tirar estou neste momento em época de frequências mas não podia deixar de vir aqui dar uma força e continuação muita sorte para o curso ok Simone boa sorte não sei que merda é que andas a tirar a Freg Leader está a fazer uma falta ao Retake a Freg Leader havia o ano passado e o Retake foi um lixo mano o desinvestimento que as marcas fizeram no Retake é ajustado as marcas não estão a baixar o investimento no Retake porque lhes apeteceu é porque não foi justificativo fomos nós comunidade que não deu números ao Retake que sejam valorizados pelas marcas entendem? mas a questão é aquilo está a ser bem trabalhado ou não a partir do momento em que tu metes aquilo na SIC Advance estás ou não estás a arriscar aquilo ser um vais perder uma certeza absoluta se tu fizeres na RTP Arena qual é que é a probabilidade de correr melhor? pode correr um bocado melhor um bocadinho melhor bastante melhor muitíssimo melhor estupidíssimamente incrivelmente melhor não sabes mas na RTP Arena corre-te melhor a SIC Advance fechou onde é que é o Retake? no canal da Vortan mano só isso faz uma diferença do caralho depois o Retake está a precisar de ajuda com o baixio de investimento que houve das marcas correto? se existisse na RTP certo? tens a comunicação toda da RTP toda tens o Insta da RTP entende? eu não posso falar mais daquilo eu não consigo ajudar mais do que aquilo olha se estivesse na RTP dava caso de lá certeza absoluta são coisas que não são valorizadas mano eu trabalhei com o Retake o ano passado por causa da Woman porque era patrocinado pela Woman aqui na Stream a Woman a chatear-me eu trabalhei com o Retake no dia em que eu vou para lá me meteram uma castarda na SIC Advance 2 nunca me pediram se eu podia fazer uma story ou não sei o que nada entendem? portanto mano eu não percebo querias ver os Alcatron no Retake é Vortan PT o canal Vortan PT a RTP não publicou os resultados dos jogos do Retake mas essas partes têm que falar uma com a outra porque a RTP tem demasiado peso na SINE hoje em dia certo? se o Retake está com problemas certo? o peso que a RTP Arena tem na SINE incute responsabilidade da RTP Arena é óbvio que tem que ser o Retake a chegar-se à RTP Arena e a perceber que condições é que têm que ser cumpridas para ser transmitido na RTP Arena mas a verdade é que isso é fundamental para a SINE o Retake faz muita falta muitíssima falta muitíssima falta eu não sei eu tenho falado disto imensas vezes com um tom crítico entendem? porque eu quero que se fale disto porque quanto mais falar disto mais o Retake vai ter vai ter atenção e a gente tem que prestar atenção ao Retake ó velho mas tu achas que aquilo não foi bem trabalhado? acho mas acho que há lá pessoas competentes para trabalhar aquela merda como deve ser concentrando eu 序 te